Salve rapaziadinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Iago Fidesz e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu tô aqui com o Rick Marim e com o Noylan. E aí? Calma aí galera, calma aí galera, né? Tô escondido aqui, eu sou impostor, não conta pra ninguém. Ah, então pega o impostor aqui, pega o impostor aqui, já renuncia o impostor. Aí ó Noilinha, se começar agora, o vermelho é o impostor, viu? Você já volta no vermelho, tá bom? Eu já vou ficar de olho, já tô de olho já, vou ficar longe, tô longe, tô longe. Então é isso pessoal, vamos pra partida aí, vamos ver o que que vai dar, se vai dar bom ou se vai dar ruim. É isso aí, vamos aí. Começando hein galerinha, vamos ver quem vai ser o impostor dessa vez? Ai papai, vamos. Ai papaizinho. Eu acho que eu não vou ser, porque eu nunca sou, né? Então já, aí. Aí eu falei, eu também não sou, mano. Eu nunca sou, eu nunca sou. O Rick não falou nada, hein? Mas já começou esse negócio já? Já, mano. Já? Por quê? Ah meu Deus do céu, eu sou jogador novo. Não foi apresentado? Não foi apresentado? Eu queria pelo menos uma apresentação aí pro Aí o apresentador novo aí, ó. Já sabotou. Salve galera, eu sou impostor. Eu sabia. Pra quem não sabe quem tá falando, fala não. Eita, eita, eita. Eita, mas já? Eita, calma lá. Onde que estava esse corpinho, hein? Não, 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 não. Explica aí. Calma lá. Ó, eu fiz a brincadeira, mas não era de verdade. Eu cheguei na elétrica e tava a Jéssica morta. A Jéssica morta? A verde. Sim. Na elétrica? Eu não vi nada. Eu juro que eu virei pela esquerda da cafeteria, passei pelas câmeras, desci e a primeira coisa que eu vi quando eu entrei lá era o corpo dela. Peraí, deixa eu pensar uma coisa aqui. Quem desceu? Quem desceu? Tá, ele tá falando a verdade, eu acho, hein? Quem desceu? Eu não vi, mano. Quem desceu? Pode ter ventado pra câmera também, tá? Não, mas eu acho que pode ser quem desceu. Tipo assim, ó, quem você acha que desceu lá na cafeteria? Eu não vi, eu tava na navegação. Quantos impostores tinha nesse daqui? Dois. Dois, então não. Então eu não vou perguntar pra vocês, não. Cheguei na elétrica, tava o corpo da... Mas tinha alguém comigo lá no Oxigênio, então não pode ser daquela pessoa, que eu não lembro quem é. Então essa informação não é nada útil e eu não sei porque que eu tô falando. Não, a gente... Só soltei, só quis falar mesmo. Eu não faço a mínima mesmo. Mandou a braba, só que não ajudou de nada. Não ajudou ninguém. É, por enquanto, por enquanto, não sei de nada mesmo, não, hein, mano? Por enquanto, um a menos. Por enquanto, um a menos. A gente tem que acelerar aqui, ó, fazer as tasks. Pra gente ver esse jogo, hein? Eu acho. Pelo... Pelo falar do Fidelis... Estão me seguindo aqui, estão me seguindo aqui, ó. Pelo falar do Fidelis, ele tá envolvido fortemente. Não, não, nada disso. Tô fazendo aqui minhas obras de arte aqui, ó. Não consigo nem passar o cartãozinho aqui, ó. O Fidelis tentando passar o cartão. Não é ele, não. E você escutou? É uma varilha mesmo, né? Deu pra escutar o Fidelis passando o cartão. Ô, louco. Não se aberta. Calma. Ah, tem que abaixar o ganho, hein, amigão. Foco. Ó o brabo. Eita, pega. Meu Deus. Ó, eu tô... Tô dando um rolê aí, galera. Ai, meu Deus. Não, agora eu vou baixar um pouquinho o meu microfone... O som aqui. Pra ninguém escutar nada. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Já era. Galera. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Galera. Oi. Eu não consigo. Não, eu desisto. Eu desisto. Desiste porque... Mano, porque isso é gueta. Ajuda aí, ajuda aí. Tô coisando. Tô coisando aqui. Por quê? O que aconteceu, Noylan? O que houve? O que houve? Mataram o Noylan. Quer ver? Ai, meu Deus. Certeza que mataram o Noylan. Ele tá falando isso. Não, pior que isso. Pior que isso. Que é isso? Pior que isso? Tadinha da dúvida. Eu não conseguia passar o cartão também, Fidelis. Meu Deus do céu. Fala meia hora. Onde? E agora? E agora? E agora? Agora eu tô bugado. Eu acho que vai desbugar, porque apareceu a tela preta aqui com o pessoal que ninguém foi rejetado. Ah, legal. Então continuamos o jogo. Então vai. Ah, consegui mexer. Deu bom? Deu bom, deu bom, deu bom. Boa. É o jogo mesmo que tá meio bugado. Ah, então na próxima eu voto no Fidelis. Eu acho que é... Eu tô meio suspeito com esse preto e esse roxo aqui, mano. Pra falar a verdade, ele tá meio suspeito. Passei o cartãozinho de primeira. Nossa, que inveja. Você sabe qual que é a técnica? Ah, mano, eu não vou fazer essa piada. A galera não tá acostumada com o Rick Marinho, só com o BB Rick. Vou fazer uma piada boa, ó. Uma piada boa. Sabe qual que é o jeito de você passar o cartão certo? Eu tô com medo de ouvir a resposta. Da esquerda pra direita. Da esquerda pra direita. Mas isso é óbvio. Então, mas antes, se você der uma cuspida antes, né, ele vai dar tudo certo. Dá cuspindo o cartão. É, porque vai funcionar, vai pegar no tranco ali, ó, na máquina ali. Ah, entendi. Vai funcionar. Entendi. Deixa eu ver. Ou se não, sabe o que você faz também? O quê? Aperta o botão do meio que é o Fidelis. Não, de jeito nenhum. Aperta o botão do meio que é o Fidelis. Galera, eu ficaria mais preocupado em encontrar o corpo do amigo de vocês, tá? Nossa. Você tá morto, Noyla? Sério? O Noyla tá morto. Ah. Cadê você? Ele tá na vent, mano. O branco recortou. O branco recortou. Ele tá na vent, não é possível. O cara tá na vent, será? Meu Deus. Meu Deus. Vota Fidelis. Por quê? E agora? E agora? Sim, é, gente. Eu não faço a mínima ideia. Não, não. Fala o que aconteceu. Eu morri. A de mim é totalmente na direita, não é? É. Eu tava na esquerda. Não, é no meio, embaixo da cafeteria. Não, lá na direitona. Lá na direitona da direitona. O que que é aquilo? Lá na navegação. Eu tá na navegação. Eu tava na cafeteria. E agora? Eu tô achando que, na moral, sabe o que deve ter acontecido? Você cuspiu no cartão e tomou um choque na hora que você morreu. Foi eletrocutado. Não, eu sei quem foi. Foi uma pessoa que chegou quando eu tava ali, né? Aí fazia, toma. Ah, foi lá. Entendi. Mas ninguém achou meu corpo ainda. Na verdade, Noyla, o pessoal tá muito preocupado porque você morreu, entendeu? Como assim mataram o Noyla? Eles são, tipo, não acredito que mataram o Noyla. Eles são seus fãs. Noyla foi pro Beleléu. Fui mesmo, tô aqui. Já foi pro Beleléu. Mas e aí, agora? Eu não tenho com quem votar. Eu não vi nada. Eu esquipei, eu também não vi nada. Ah, mano. Vamos deixar pra lá, então. Ó, a Pri recebeu um voto da Mika. Ficou estranho. Eu só sei que tem dois impostores ainda. Então, geralmente, quem vota desesperadamente assim é impostor. Então, a laranja ali pode ser que seja ela. Deu bom, deu bom, deu bom. Vai, vai, vai. Boa, galera. Acharam o corpo. Não é possível que ela não viu. Não é possível que ela não viu. Não é possível que ela não... Acharam o corpo. Não, não, não. Eu quero saber onde. Rosa na cara dura. Rosa na cara dura? Rosa na cara dura. Aí não dá, né? Aí não tem como, né? É, aí não tem como, né? E agora? O que a gente faz? Agora... Eu fui no rosa, não sei. Meu Deus. Lá na DM. Ó. Juro, matando sempre. Vamos tirar a rosa e depois a gente tira o roxo, se não for. Bora. É, acho que é isso. Tô achando que a água é um deles. Eu? É. Eu não. Ó, o Noel escutou eu passando o cartão, então não sou eu, né? Não tem como. Acertamos ou não? Não vai mostrar? Não mostra, não mostra. Não mostra, não mostra. Que é isso? E agora? Eita, mano. Fala pra galera fazer teste. Eu vou tirar o roxo, juro. Eu acho que é ele. Ai, e agora? Eu vou arriscar. Meu Deus do céu, agora eu fiquei confuso, vou falar a verdade, hein? Mano... Porque o branco, tem o branco e o preto ainda. Mas eu acho que é melhor a gente arriscar, mano, porque eu e você... Ó, presta atenção. Eu e você não é. O preto não é. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Sim, sim, o preto não é. Então eu acho que é o roxo, entendeu? Eu acho que é o roxo. Eu acho que é o roxo mesmo. Eu vou falar qual que eu acho que é, hein? Não, não posso falar. Não pode falar? Mas eu já sei quem é, na verdade. É, já é. Você te mataram, né? Infelizmente. Não, mas a pessoa... Deixa que é. Ai, ai, ai. Você é amarelo. Se não for ele, é eu. Amarelo também não. Eu também não. Então é isso. Se não for o roxo, é o branco. Fica em choque na hora. Certeza. E aí? Não, não, não. Agora se não ganhar, tem certeza. Ó o roxo. Tem certeza que é branco. E o branco... Quando vocês me expulsarem... Mas ela não falou nada antes. Aperte o botão e fala branco. Ó. Ai, meu Deus. Eu acho. Eu acho. Deixa eu ver. Que vai dar bom. Eu... Eu não sei. Será? Agora é a hora da verdade, né? Nossa. Deu bom. Só tem um impostor. Se tivesse dois, já teria perdido. Não, é ruim, mano. É o branco, é o branco, é o branco, é o branco. Vamos botar, vamos botar, vamos botar. Vamos ganhar, não é possível. Ai, ai. Meu, eu tô muito em choque, na verdade. Cadê você? Ai, peraí. Eu tô tentando fazer um negócio aqui, ó. Calma, calma. Calma que eu também tô. Ai, meu Deus do céu. Boa. Foi, foi, foi. Ó, nós três. Não é nós, não é nós. É, é o branco, é o branco, é o branco. É o branco, não tem como. Confirmou, confirmou que é o branco. Vamos, vamos, vamos. Não tem como. Confirmou que é o branco, confirmou que é o branco. Se não for, se não for, eu desisto o jogo. Não é possível. Confirmou que é o branco. Escrevi até errado. Eita, nós tô escrevendo errado. Agora. Mano, eu vou votar no branco. É o branco. É a branca, na verdade. Nossa, certeza. Certeza. Não tem como. Não, agora não tem como, meu. Não tem como. Eu vi o laranja saindo. E a gente expulsou o roxo errado. É. A gente expulsou o roxo errado. O roxo acho que foi errado, mas ele tava muito esquisito. É, então. E ele tava seguindo. Eu pensei que ele ia matar. Falei, mano, vai matar. Mano, ele tava muito seguindo. Muito, muito. Ele tava, tipo, mano, querendo pegar um de nós sozinho pra ele poder matar. Certeza. Ai, ai, ai. E agora ele não quer votar. Ah, vai ficar esperando, né? Porque é ele. É a Lara. É. Certeza que é a Lara. Já não, agora confirmou. É a Niara ou é a Lara? Não é eu. Ih! E agora? Não. Nossa, o branco votou em mim. Ganhamos. Não, se não ganhou agora, é você. Não, se não ganhou agora. Se não ganhou agora, eu tô achando que é você, Henrique. Se não ganhou agora. Não, eu tô achando que é você. Você que tá me entendendo louco. Não, se não foi agora... Ai, não foi. Não foi. É você. Não é possível. É você, Henrique. É você. Não. Agora eu tô muito confuso, meu. É você. Não, agora eu tô muito confuso. Mano, é você, mano. É você, Henrique. É você, Henrique. É você, mano. Não, não é possível. Não acredito que você meteu esse louco em mim. Não, não acredito que você meteu esse louco em mim, Henrique. Agora eu tô muito... Ah, não! Não! Não, não, não. Não faz isso. Não, trancou, trancou. Não, mano. Meu Deus, eu não acredito. Não, sai fora. Gente do céu. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu. Sai, 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 sai fora, sai fora. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Ah, mano. Ah, mano. Cara, não dá pra apertar. Meu Deus, agora dá. Não dá. Eu... Eu já apertei. Puxa, por que que não dá? Não deixou também apertar? Ah, mano. É você. Você vai ficar zoando agora. Você vai matar. Não, só... Ah, mano. Não. Eu acho que é horrível. Ah, não. Nossa, era o preto. Não, não acredito. Era o preto. Era o preto. Mano, como que ela fez a task? Ela meteu o louco. Ela não fez a task. Ela ficou lá só metendo o louco. Mas ela tava lá, mano. Na hora que a task, tipo, foi feita. Era só eu e você que tava mexendo. E ela não tava mexendo. Não, mano. Tipo assim, ela fez o de salvamento. Nossa, eu não acredito nessa, mano. Eu acho que, mano, eu não sei. Ela fez fake test. Fake test. Nossa, mano. Deu... Nossa, mano. Foi difícil. Essa... A Pri merece uma salva de palmas, hein? Merece. Foi bem. Eu suspeitei do branco, mas dela não. Nossa, eu achei que fosse muito, mano. O branco muito, muito. A gente tava muito quieto. Eu também porque ele acusou o roxo. Foi. Foi mó briga. Pra defender a rosa, que me matou.